Bom dia, eu estou aqui na casa do pastor Carlos, com a Mariana e o pastor César, e a sua esposa é a Flávia. Uma história fantástica de superação. Às vezes as pessoas estão em casa aí, desesperadas, sem um norte, eu estou vendo uma senhora aqui, ela que perdeu dois filhos, está cega, mas não perdeu a sua fé. E dando aqui uma palavra de esperança, tanta gente suicidando hoje, tanta gente perdendo a vida por nada. O pastor Carlos aqui também com um problema de visão, mas não perdeu a sua visão espiritual. E eu agradeço muito ao pastor César, que está me dando essa oportunidade de estar trazendo essa história para todos nós. Não é comum eu estar fazendo isso, mas isso me sensibilizou hoje. E eu quero que o pastor Carlos dê uma palavra de fé e esperança à sua esposa. Embora que seja cadeirante também. A irmã Flávia. A irmã Flávia, que é uma guerreira, ela que está dando aqui o norte na casa, conduzindo. Tanta gente perdendo o casamento por nada. E ela aí, ó, aguentando uma situação tão pesada, firmando e dizendo que existe amor, que existe superação, e que ela não trata dos seus interesses, trata do interesse da família. Pastor Carlos. Eu queria agradecer a vinda dos pastores aqui, e dizer que nós criamos em Jesus. Ele, de fato, tem sustentado. Ele é a nossa pedra angular, a nossa rocha. E desde que nós criamos em Ele, nunca mais é tristeza, nem apavoramento, pavor. Ele tem nos dado segurança, paga e seguridade. E é Ele que nos leva a caminhar, a acreditar, a ter fé e esperança. Aleluia. Isso é o que eu passo para você. Tenha fé em Jesus, e renove a sua esperança. Deus te abençoe, e que Ele possa, você possa encontrar nele o amor, a fé, a paz e a esperança. Amém. E como que é cuidar dessa família, minha irmã? Irmão, é leve, é leve. Eu posso dizer que é leve. Porque a gente lança o fardo da gente sobre o Senhor, né? E Ele fala na palavra dEle, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir qualquer coisa. Pode vir qualquer tempestade, qualquer vento. A casa não cai. A casa não cai. A rocha é o Senhor. Aqui não tem mérito meu, não tem mérito do irmão Carlos, não tem mérito da Mariana. O mérito é do Senhor. Amém. Do Santo Espírito dEle, que tem nos fortalecido a cada dia. Amém. E para essas mulheres aí que estão perdendo a nossa família por pouco, o que que você fala? Eita Deus. Irmãs, tem que descer, viu? Tem que descer, se prostar na presença do Senhor, porque é aquele que supre todas as nossas carências, é aquele que atende as suas necessidades e te dá suporte para que você possa dar suporte à sua família. A família é um projeto do Senhor. Esse projeto está no coração dEle e nós precisamos valorizar como mulheres auxiliadoras. O Senhor nos colocou como auxiliadoras, como suporte dos nossos esposos, dos nossos filhos. E isso foi dado a nós por Deus. Não podemos desprezar essa comissão que o Senhor nos deu. E que o Senhor fortaleça cada uma das irmãs no Senhor, leve qualquer dúvida, se a sua fé é fraquejar, leve diante do Senhor, ative a sua fé, invoque o nome do Senhor. E a palavra diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Invoca-me e eu te responderei. Amém. O Senhor te responde. Amém. O Salmo 91 fala, porque conhece o meu nome, ele me invocará e na sua angústia eu estarei com ele. Amém. Então, irmãs, nós não temos pretexto nenhum para abandonar o barco, porque o Senhor dá nele. Ele é que está nos ostentando. Amém. E tenha fé, irmã, ative a sua fé, invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. E você, Mariana, dá a tua palavrinha também. De fé para essas pessoas. Deus é que Deus é a única. Esse mundo não tem nada para oferecer. Deus é que é tudo. Deus é a vida. Amém. Ele venceu foi a morte por você. Amém. Então, confia em Deus e Ele, com certeza, vai fazer infinitamente mais. Amém. 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 Queridos, nunca deixe de acreditar. Sonhe, ame, perdoe e faça o melhor. Amar, perdoar e servir. É o que a gente ouviu a essa família aqui nesta manhã. Deus abençoe você. Glória a Deus.